A polícia prendeu hoje quatro jovens acusados de espancar e matar um rapaz na saída de uma boate em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Rafael Santana, de 18 anos, foi atacado porque teve um relacionamento com a ex-namorada de um dos agressores. As imagens da câmera de segurança da casa noturna mostram os quatro jovens agredindo Rafael com socos e pontapés. Depois, um deles dá uma facada nas costas do rapaz, que levanta, anda cambaleando por alguns metros e cai novamente, enquanto o grupo se afasta. Rafael, que morava há apenas seis meses na cidade, foi levado a um hospital onde morreu. Localizado hoje na represa Billings, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, O corpo de um garoto de 12 anos, desaparecido desde sexta-feira, depois de um acidente com jet-ski. O garoto e um amigo estavam na garupa do jet-ski quando o veículo virou. Um pescador localizou o corpo e chamou os bombeiros. Um helicóptero da Marinha cai no Rio Negro, no Amazonas, após decolar de navio durante operação de treinamento em Manaus. Seis militares ficaram feridos sem gravidade. A ação do Ministério Público do Paraná e da Polícia Federal prende o procurador jurídico do município de Londrina, no norte do Paraná, Fidelis Canguçu, e mais 14 pessoas ligadas à Prefeitura. O grupo é acusado de desviar dinheiro público da área da saúde por meio de fraudes na terceirização de serviços. Morre no Rio de Janeiro o dançarino de funk Marco Aurélio Silva, o Lacraia. Ele tinha 34 anos. A causa da morte não foi informada pela família.